Hoje, o vídeo vai ser uma b****. Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu sou Gabriela Azevedo, adoro pesquisar e pretendo trazer aqui temas relacionados à arqueologia e a conteúdos insólitos e inusitados, porque eu adoro uma bizarrice. Então, se você gostar desse vídeo, dá um jeitinho de passar sempre aqui pelo canal para aprender, para pesquisar, para sorrir, para não sorrir. E hoje o tema do vídeo é... Cocô! Eu tenho cinco anos de idade, eu não tenho maturidade para falar a palavra cocô sem sorrir, ela é muito mágica. Pera, 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 eu prometo que eu posso explicar, continua aqui comigo. Materiais orgânicos são fundamentais para se estudar os hábitos alimentares e o estilo de vida de quem muitas vezes viveu bem antes de nós, e não necessariamente seres humanos, animais também, como é, por exemplo, o caso da paleontologia que estuda o cocô dos dinossauros, o coprólito. O coprólito. Para a arqueologia não é diferente, como é o exemplo da amostra de fezes encontrada junto a pedaços de porcelana na latrina que pertenceu ao banheiro do bispo dinamarquês Jan Bicherod, que como todos nós, réis mortais, besso de outras eras, ricos ou pobres, fazia cocô. Em 1937, arqueólogos escavaram a área onde ficava o palacete do bispo, que viviam entre os séculos XV e XVI, no centro da cidade de Arbord, na Dinamarca. Os prédios seriam demolidos para dar espaço à construção de uma praça. A amostra foi levada ao Museu Mosgat e ficou lá esquecido por 80 anos. Passado esse tempo, resgataram a amostra dentro de uma garrafa de vidro quebrada e depois de analisada, constataram que ela... pertencia ou saiu de... do... do bispo ou de sua esposa, pois o autor da c**** seguia uma dieta bem peculiar para a época e típica das classes mais abastadas. Sementes, nozes, frutas silvestres, figos, uvas e pimenta, enquanto seus empregados consumiam uma dieta à base de carne de porco, pão de centeio, repolho e mingau. Os pratos ingeridos pelo casal, elaborados com os caros ingredientes, aliás, foram até mesmo registrados em um diário que o bispo relatava os luxuosos banquetes oferecidos em sua casa. O estudo pode parecer peculiar, mas ele é parte de um projeto bem maior, que envolve profissionais da arqueologia, história e ciência e busca entender as intensas ondas de imigração que a Dinamarca sofreu entre os séculos XV e XVII e a interação entre dinamarqueses estrangeiros. Afinal, interações entre diferentes culturas podem afetar muitos aspectos do dia a dia das pessoas, incluindo seus hábitos alimentares, já que os imigrantes levaram a Dinamarca certos alimentos novos para o país. Jacob Bornberg, pesquisador da Universidade de Aros e envolvido na pesquisa, declarou que eles estariam fazendo história pela porta dos fundos. Abre aspas. Este pequeno pedaço de *** é um pequeno pedaço da trajetória de nossa história compartilhada e como a Dinamarca se tornou o que se tornou. O museu informou que, eventualmente, colocará a mostra em exposição, ou seja, logo logo vai dar para ver a *** pessoalmente. Mais uma prova de que sítios arqueológicos não se resumem à tumba é a escavação conduzida em 2014 na Filadélfia, no local que se tornaria o Museu da Revolução Americana. Os arqueólogos do grupo Commonwealth, que é uma empresa de gestão de recursos culturais dos Estados Unidos, vibraram quando encontraram 12 poços cavados em 1776, ano em que os colonos americanos declararam a independência dos Estados Unidos e foram aposentados em 1786, um ano antes da Constituição Americana ser escrita. Esses poços serviam de lixeira e de latrina. E tem mais! Essas latrinas haviam sido instaladas na área de uma casa não muito longe de onde a Constituição Americana foi lida pela primeira vez, que para quem passava na rua era uma taverna, mas que funcionava ilegalmente como um bordel e recebia entre os clientes simpatizantes da independência, que utilizavam lugar para discutir política, é claro, e cujos cocôs provavelmente ajudaram a proteger os artefatos. Foi também durante o século XIX que a Filadélfia se tornava um importante polo comercial e industrial dos Estados Unidos. Dessa forma, muitos produtos importados chegavam às portas da cidade diariamente. E aí, o que acontecia? Quando, por exemplo, uma porcelana chinesa ou um jarro alemão era quebrado no desembarque, eles eram jogados onde? Exatamente! Em uma daquelas 12 latrinas, ficando ali por 300 anos, até os arqueólogos encontrarem. O mais curioso é que todos os artefatos encontrados entre barris, garrafas, jarros, taças, porcelanas e pentes de peruca se mantiveram preservados graças ao maravilhoso conservante natural que ocupava as latrinas até a boca, formado por terra, lixo, xixi e, é claro, a estrela do vídeo, cocô. Viu só como algo sobre o qual evitamos tanto falar e que causa tanta repulsa pode ser fundamental para descobrimos um pouco mais sobre os nossos antepassados? como a flor que nasceu no esterco. Bom, se você quiser impressionar sua família num almoço de domingo, os links do que eu falei aqui vão estar na descrição. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Tchau! Tchau! Obrigado.